Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Cláudio para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Luiz Paulo. Luiz Cláudio vai fazer ali o... Estamos sem som. O primeiro orador escrito, eu acho que foi a voz do Samuel Malafaia, não foi, não? Luiz Cláudio Ribeiro, não. Parece que está sem som. Bom, senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido. Está sem som, não estamos ouvindo aí a sessão. É o Samuel Malafaia que está reclamando. A assessoria já está dando uma verificada ali. Senhor presidente, é um prazer, antes de mais nada, ver a vossa excelência na presidência dos trabalhos. Obrigado. Está aqui dois municípios muito bem representados na presidência. O município da capital e o município de Petrópolis. E o primeiro orador escrito é o deputado Luiz Cláudio. Também com dupla militância, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, mas, fundamentalmente, em Mangaratiba. E eu que vou aqui ler o resumo da ata. Até parece, só parece, que o PSD na Assembleia está no poder. Dito isso, senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 36ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 8 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Cláudio Ribeiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Primeiramente, boa tarde, deputado Sérgio Fernandes. Um grande prazer de hoje estar nessa tribuna aqui, com o senhor presidindo a mesa. Ao nobre deputado Luiz Paulo, nosso líder de governo, líder de bancada. Muito obrigado também pelo todo o carinho de sempre. Queria agradecer a todos da TV Alerja, a todos os funcionários dessa casa. Gostaria de agradecer também a todos que estão nos assistindo através da TV Alerja. Meu muito obrigado. E hoje, a minha motivação maior de estar aqui abrindo o expediente é para poder falar sobre algumas questões em Mangaratiba, especificamente na Praia do Saco, sobre a questão da obra do Canal do Leitão. É uma obra fundamental esse investimento que o governo do Estado tem feito dentro de Mangaratiba. Eu me lembro, enquanto eu estive como secretário de governo do prefeito Alain Bombeiro, em Mangaratiba, a gente acompanhou de perto, fizemos o pedido para o nosso governador Cláudio Castro, e, na época, a gente foi atendido, no qual eu já venho aqui agradecer ao governador Cláudio Castro. Já estive, depois, como deputado de mandato com o secretário Uruan, e agradecer também por todo o empenho que tem tido na nossa região da Costa Verde, em específico em Mangaratiba. Mas eu gostaria de ressaltar a importância dessa obra para a nossa população de Mangaratiba, especificamente para os moradores da Praia do Saco. Naturalmente, todos que moram na redondeza da Praia do Saco sofrem muito, há anos, com essa questão. São galerias pluviais que se misturam com esgoto, causando um transtorno sem fim para todos que moram ali, bem perto do Canal do Leitão. Hoje, a gente sabe que a obra está paralisada, ela paralisou em março. tem uma situação de escopo de poder estar fazendo um novo levantamento financeiro, aumentando a quantidade de serviço e orçamentário para que essa obra possa retornar. Hoje, ela tem 70% já realizada, e essa diferença que falta para finalizar, essa obra é de grande importância. Então, hoje, eu venho aqui pedir, mais uma vez, que o nosso governador Cláudio Castro, o nosso secretário Uruan, que possa, juntamente com a empresa, com todo o apoio da Prefeitura de Mangaratiba, que possa retornar essa obra. A gente precisa desse retorno dessa obra para que os moradores de Mangaratiba Praia do Saco possam ter uma tranquilidade, porque eu sou morador de Mangaratiba, eu moro em Itacuruçá, e sei dessa realidade que eles passam. Então, hoje, eu aqui, no governo do Estado, venho com muita humildade, governador, fazer esse pedido, que o senhor olhe, juntamente com o secretário, para que nós possamos retornar essa obra. Eu também quero deixar meu registro aqui. Muitas pessoas na cidade falam que eu sou um deputado municipal. Eu sou um deputado municipal com muito orgulho. Durante a campanha, eu falei que Mangaratiba teria, deputado Serginho, teria um deputado de Mangaratiba. Durante muito tempo, nós estávamos esquecidos no mapa do Estado de representatividade. E hoje, Mangaratiba tem, sim, um deputado que mora em Mangaratiba, que conhece as realidades. E eu tenho certeza que, com a ajuda do nosso governador, muitos investimentos, muitos investimentos no nosso dispositivo do Estado vão estar indo para Mangaratiba. E é isso que a população que confiou o seu voto em minha pessoa. Eu fui o mais votado da história de Mangaratiba para deputado estadual. e o meu dever, o meu papel é, sim, obviamente, olhar para todo o Estado, mas, de fato, eu vou cumprir o que eu falei. Que Mangaratiba tem, sim, um deputado estadual para brigar por ela. E vocês podem ter certeza da população de Mangaratiba. Eu vou ser incansável nessa luta. Vocês têm um representante aqui para olhar para vocês. Deputado Serginho, essa é a minha fala. a população de Mangaratiba precisa desse investimento, que essa obra retorne na Praia do Saco, no Canal do Leitão. E eu vou estar muito próximo podendo alinhar tudo o que for preciso com a prefeitura de Mangaratiba, com o governo do Estado, através do seu governador e do secretário Uruan, que me recebeu muito bem, fui muito bem recebido aqui por todos nessa casa e todos os secretários de Estado. Então, minha gratidão é eterna, mas eu quero passar para você, morador de Mangaratiba. Você tem um representante aqui e eu tenho um enorme orgulho quando vocês me chamam de deputado municipal, porque eu estou cumprindo o que eu falei durante a minha campanha toda. Que Deus abençoe a todos vocês. Deputado, muito obrigado pela oportunidade. Um abraço ao deputado Luiz Paulo e a todos que nos assistem. Fiquem com Deus. Obrigado, deputado Luiz Cláudio. Muito importante a sua fala e a representatividade que vossa excelência tem no município de Mangaratiba, e eu sou prova viva disso, do quanto vossa excelência aqui na Assembleia vem lutando por investimentos, por melhoria, por avanços na cidade de Mangaratiba, nas mais diversas áreas, e não vem hesitado em qualquer momento em se articular junto ao governo do Estado, junto a outros deputados aqui nessa casa, para que a gente possa estar ajudando você também nos mais diversos segmentos, seja saúde, seja infraestrutura, seja educação, que é uma área que eu tenho um carinho, uma prioridade enorme no nosso mandato, e você tem se dedicado muito a isso, e essa dedicação, não tenho dúvida, é o reconhecimento do povo de Mangaratiba pelo seu trabalho, e a gente viu isso nas últimas eleições. Obrigado. Obrigado, deputado, pelas palavras. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Obrigado, Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Sérgio Fernandes, que conduz o expediente inicial hoje no Parlamento Fluminense. Senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial, em especial o deputado Luiz Cláudio, e os senhoras e senhores que nos acompanham de forma remota. Senhoras e senhores telespectadores da TV Alerje, senhora intérprete da Língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Senhor presidente, no dia de ontem, na ordem do dia, iniciamos a discussão, e o será por dois dias do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentais, conhecido como PLDO, Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentais. Este projeto foi amplamente debatido em audiência pública na Comissão de Orçamento pelo deputado André Siciliano, organizador de todo o evento, visto que preside a Comissão de Orçamento. Lá, justificaram toda a LDO, os senhores secretários de Estado de Fazenda e de Planejamento. Posteriormente, se colocou em votação o voto do relator do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias na Comissão, exarado pelo deputado André Correia, que previamente foi distribuído a todos os partícipes da Comissão de Orçamento. E este voto, que eu vou discutir de forma gradual, foi favorável em relação ao parecer prévio. Agora, depois de discutir dois dias em plenário, o processo volta à Comissão de Orçamento para, a partir, salvo erro de memória, da quinta-feira, amanhã, abrir o prazo para as emendas de prioridades e metas. Dito isso, presidente, eu queria destacar no voto do deputado André Correia algumas questões que eu acho importantíssimas. No parecer do relator, e tem dois, segundo o parágrafo do voto, diz o deputado André Correia, esta é a primeira vez, desde a promulgação da referida emenda constitucional número 92 de 2022, que a Comissão de Orçamento se reúne para apreciar uma das leis orçamentárias. Por que uma das leis orçamentárias? Porque as leis orçamentárias eram três, PPA, LDO e LOA. E ele vai se referir agora, teve o advento do PEDES, do Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. Então, continuando a leitura, diz ele, para apreciar uma das leis orçamentárias, razão pela qual gostaria de fazer uma menção especial a essa inovação legislativa. O PEDES, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social, representa um marco real na institucionalização e no desenvolvimento da atividade de planejamento estatal entre nós. Tão pouco valorizado nos últimos 40 anos para o Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, desde que a hiperinflação cobriu de imprevisibilidade a gestão governamental. Quis-te destacar essa questão, senhor presidente, porque as projeções da LDO, eu vou citar alguns números para a vossa excelência, são muito, geradores de muita, de muita apreensão. E o senhor já vai entender claramente por quê. Mas temos também algo diferenciado a exaltar. é que pela primeira vez nos últimos 40 anos, o Estado está construído, construindo, por determinação de uma emenda constitucional, que eu tive a honra de ser um dos autores, um plano estratégico de desenvolvimento econômico e social. O próprio governador o lançou em evento no Palácio Guanabara. E a Secretaria de Planejamento tem uma subsecretaria específica para cuidar desse tema, que vem em franco desenvolvimento e que tenho certeza que, quando chegar setembro, setembro, esse plano estratégico poderá ter sido construído para debate aqui nessa casa. Então, esse é o ponto positivo que eu queria chamar a atenção. Porque, tendo-se um planejamento estratégico, é mais fácil ter uma política ordenada de desenvolvimento do nosso Estado. aí puxaria, faria assim um apêndice, senhor presidente, porque o Estado do Rio de Janeiro é composto de 92 municípios, senhor presidente. E esta casa tem representantes de todas as regiões do Estado, que seja da capital, onde é a minha origem, mas mesmo eu sendo da capital, isso não simboliza que eu não tenha tido voto em diversas eleições em outros municípios, fruto do trabalho que aqui desenvolvo. E esse mesmo princípio vale para qualquer outro parlamentar. Mas, diga-se com justiça, senhor presidente, que você pode ter o deputado que se dedica exclusivamente às questões mais gerais do Estado, como educação, no caso de vossa excelência, saúde, segurança pública, no qual temos aqui uma bancada bastante numerosa, transportes, cultura, enfim, os temas são inúmeros. E tem outros deputados que têm como pauta prioritária as pautas distritais, isto é, as pautas municipais. e nenhum deputado, seja ele das pautas gerais ou das pautas municipais, são impedidos de trabalhar nas mais diversas pautas. Então, quando o deputado Luiz Cláudio aqui afirma que é um deputado distrital, que é um deputado municipal, que o projeto dele é o desenvolvimento econômico e social de Mangaratiba, ele também não está dizendo que ele deixa de votar, apreciar, opinar sobre todas as outras pautas. Por quê? Uma boa pauta de educação também vai ajudar Mangaratiba. Então, é só para ter clareza, porque num país dessa nossa dimensão, em estados muitos, com 400, 900 municípios, e o Rio de Janeiro tem 92, há necessidade da representação parlamentar das mais diversas regiões. Então, este tipo de parlamentar é fundamental para o equilíbrio do parlamento fluminense. feito esse apêndice, presidente, quando disse a vossa excelência que me preocupa muito os números projetados pela LDO para os exercícios de 24, de 25 e de 26, senhor presidente, para não ficar, assim, muito longeva a minha fala, eu queria aqui lhe dizer que a receita versus despesas para 2024, a previsão de receita líquida para o Estado todo, incluindo as contrapartidas do ICMS constitucionais aos municípios, a receita prevista de 96,42 bilhões de reais contra uma despesa de 100 bilhões de reais. Então, nós estamos com uma previsão de um déficit para 2024 de 3,6 bilhões de reais, para 25 de 6,3 bilhões de reais e para 26 de 8,5 bilhões de reais. Déficit, senhor presidente, despesa maior que a receita. Então, é hora, senhor presidente, da gente construir consensos. Consenso número um, é necessário que a arrecadação do Estado melhore, qualifique melhor a máquina administrativa, se reduza o número de incentivos fiscais, e se e tem uma ação mais contundente também na cobrança da dívida ativa e já vou explicar como. Esse é um consenso. Duvido que alguém de que partido seja, seja governo ou oposição, não consensui que é necessário um trabalho orgânico para aumentar a receita. Segundo consenso, que a União deixe de cobrar os juros extorsivos para calcular o serviço da dívida. hoje a União cobra juros de aproximadamente, juros médios ponderados de aproximadamente 5,2% ao ano. Presidente da República, um dia sim, outro também, e eu concordo com ele, esbraveja contra a taxa Selic, que tem um juro real de 7,75% ao ano. Se essa taxa Selic é expoliativa, também o é os juros que a União cobra das unidades federativas brasileiras. conceito econômico é que em grandes empréstimos você não pague mais de juros, deputado Luz Cláudio, do que o crescimento do produto interno bruto do seu país. O PIB brasileiro nos últimos 25 anos cresceu em média 2,14%. se nós estamos pagando de juros em média ponderada 5,2% ao ano, estamos pagando 2,34 vezes o crescimento do PIB médio brasileiro. Porque se formos cotejar com o PIB do Estado, nos últimos 25 anos cresceu os míseros, um ponto percentual. Então, é dessa situação que estamos falando. Então, há que construir consensos e sobre esse tema ninguém tem dúvida. Porque sem recursos não tem políticas públicas de qualidade em educação, saúde e segurança pública. Que é o mínimo que o Estado tem que fornecer de contraportação de serviços pelos impostos que a população paga. E, por último, senhor presidente, esse desmantelamento das contas públicas do Estado deve-se principalmente ao governo federal, que em 2022 sancionou e entrou em vigor o presidente da República de então a lei complementar 194 de 22, que fez a partir de 1º de julho de 2022 uma redução provocou uma redução abrupta de ICMS que no segundo semestre de 22 fez que fosse para o ralo 4,7 bilhões de reais em apenas seis meses. Não está escrito no artigo primeiro da Constituição Federal que nós somos a República Federativa do Brasil. Eu pergunto à vossa excelência que prefeitos foram consultados para saber se os municípios aguentariam tal medida. Meia dúzia de iluminados do governo federal assim o decidiram. E hoje, com algumas exceções, poucas, os municípios estão depauperados. Depauperados. E estão depauperados por quê? Na medida que a União produziu uma redução abrupta no ICMS e sabe vossa excelência que 75% do ICMS fica com o Estado e os outros 25% são distribuídos nos demais municípios segundo o índice de participação de cada um dos municípios. Então, para ficar nos meus 10 minutos, eu vou encerrar aqui porque a questão da LDO a gente tem que contar em capítulos, visto ser algo bastante extenso e profundo e básico para as finanças públicas do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhor. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Convido para presidir a presente sessão o nobre deputado Luiz Cláudio. Próximo orador escrito, o nobre deputado Sérgio Fernandes. Boa tarde a todos funcionários da Alerj, todos vocês que nos assistem nesse expediente inicial. E o que me traz aqui, presidente, deputado Luiz Cláudio, nesse expediente inicial é o sentimento de repúdio, de revolta com relação à empresa Shine Rio que presta serviços para a Secretaria de Estado de Educação. Essa empresa, ela está há dois meses sem pagar seus funcionários, funcionários terceirizados de portaria, em mais de 20 municípios do Estado do Rio de Janeiro. Essa irresponsável empresa zomba desses funcionários, não cumpre com suas obrigações, deixa esses funcionários que trabalham diariamente nas nossas escolas e recebem e recebem menos de R$ 1.500 mensais em situação desumana, desesperadora. Essa empresa Shine Rio presta péssimos serviços, não pelos seus profissionais que estão diariamente nas nossas escolas, e sim pela sua falta de compromisso com esses profissionais. e é importante deixar claro, presidente, que a relação que essa empresa tem com esses profissionais é uma relação trabalhista regida pela CLT. Ela não paga fundo de garantia, não cumpre o dissídio coletivo, paga de forma parcelada e também atrasada o auxílio transporte, dois meses de salário atrasado. A empresa Shine Rio tem que estar longe da prestação de serviço público no Estado do Rio de Janeiro, em especial na Secretaria de Educação. É importante destacar o empenho da secretária Roberta que vem colocando no fluxo todos os pagamentos. Essa é a única empresa, presidente, que mantém por dois meses os seus funcionários com salário atrasado. Todas as outras empresas que prestam serviço de portaria, a Secretaria de Educação, através do seu corpo técnico, colocou o pagamento em dia. Se a gente for acompanhar no CIAF, essa infeliz empresa Shine tem liquidado o mês de fevereiro, tem liquidado do mês de março. E por que não honra com as suas obrigações com os funcionários que estão lá na ponta? Porque não tem compromisso. Mais uma vez, a Seduc vem sendo sensível ao tema, vem cobrando, mas ela não pode interferir, não cabe à Secretaria de Educação apertar o enter da transação bancária dessa empresa. a parte da Secretaria de Educação já foi feita, mas a empresa Shine Rio, essa infeliz empresa, que tem que estar longe da prestação de serviço público com o Estado do Rio de Janeiro, não honra com seus compromissos trabalhistas. A gente já oficiou, a gente vai encaminhar para a Comissão de Educação, para que convoque essa empresa a prestar esclarecimentos por tamanha irresponsabilidade e falta de compromisso, mas eu venho aqui afirmar que o descaso é tão grande que a gente precisa levar e denunciar esse caso ao Ministério Público do Trabalho, às delegacias regionais do trabalho, porque essa empresa se faz presente em mais de 20 municípios e em inúmeras escolas. E a gente estava hoje numa audiência pública discutindo justamente a importância dos porteiros no controle de entrada e saída, não só dos alunos e dos profissionais de educação, mas todos aqueles que adentram no ambiente escolar. A gente sabe a onda de medo que passamos há pouco tempo, de terror e de apreensão e a gente sabe que um profissional fundamental nesse processo para o controle de entrada e saída das nossas escolas são os porteiros. E não podemos admitir que uma empresa que tem contrato com o Estado, que tem regularmente as suas notas fiscais empenhadas, liquidadas e pagas, não honre com os seus compromissos e insiste de maneira deliberada e mais uma vez irresponsável em jogar uma responsabilidade para a Secretaria de Estado de Educação que nesse caso específico vem cumprindo o seu papel e eu sou prova viva disso. Venho há semanas dialogando, conversando e buscando entendimento e informações com a Secretaria de Educação e ela vem diariamente mantendo o nosso mandato informado de todas as ações da Seduc. Porém, essa empresa, essa infeliz empresa que deve estar longe da prestação de serviço público não honra com seus compromissos. Então, essa denúncia que faço aqui do plenário vai se estender ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério Público da Educação porque nós não podemos permitir que servidores terceirizados do Estado sofram tamanha desumanidade. Servidores que ganham próximo de um salário mínimo estarem trabalhando faça chuva ou faça sol nas nossas escolas, porém, há dois meses sem receber o que lhe é devido o que é o seu direito que é o seu salário e não por inércia ou omissão da Secretaria de Educação e sim por falta de compromisso por irresponsabilidade dessa empresa que mais uma vez eu afirmo tem que estar longe da prestação de serviço público e a gente vai acompanhar vai fiscalizar com lupa com régua com compasso esse contrato para que essa empresa seja punida exemplarmente punida tenha suas notas glosadas e esse contrato seja rescindido para que esses trabalhadores possam ser respeitados e valorizados e que muito em breve a gente possa dizer tchau Chaine Rio você não deve e nós não queremos você pelo péssimo serviço que você presta a aqueles que colaboram com a empresa e estão diariamente se doando nas nossas escolas e cumprindo um papel extremamente importante atuando na portaria fazendo a fiscalização e acompanhamento da entrada do fluxo de pessoas nas nossas escolas esses profissionais são fundamentais precisam ser valorizados e essa valorização de profissionais terceirizados só acontece quando o Estado contrata empresas que tenham o seu compromisso administrativo que tenham o compromisso legal e que tenha também o seu compromisso social de manter em dia todas as obrigações e quando eu digo todas não é só o pagamento de salário porque fundo de garantia não é recolhido INSS não é pago e por aí vai a gente vai acompanhar isso de perto para que essa empresa Shine Rio deixe em breve de prestar serviços públicos porque quem faz isso com o servidor do Estado do Rio de Janeiro não quer manter vínculo contratual com uma pasta extremamente importante e que vem sendo faço aqui esse registro cautelosa dedicada para cumprir com a obrigação do Estado e o Estado vem cumprindo com as suas obrigações porém essa empresa se torna cega fecha seus olhos e pune quem está na ponta quem não deve ser punido e deve sim ser valorizado e exaltado que são os nossos servidores terceirizados a gente está de olho está atento vai seguir cobrando mas no dia de hoje é elevando o tom da voz e que essa cobrança passe a ser a partir de agora uma denúncia para os órgãos internos aqui da LERJ para a Secretaria de Estado de Educação e também e principalmente para os órgãos externos Tribunal de Contas Ministério Público do Trabalho Delegacias do Trabalho e Ministério Público que acompanha a área de educação muito obrigado senhor presidente não havendo mais oradores inscritos a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia está suspensa a sessão muito obrigado do trabalho do trabalho E aí